Existem muitas composições assinadas por Deasy, mas sem dúvida alguma a mais associada a seu nome é essa aqui, a Night Tunisia. E o exercício que venho propor usa o motivo melódico inicial desta melodia. Estou falando das quiatras com esta colchê como aproximação cromática. A quiatra faz parte importantíssima do vocabulário jazístico, muitas vezes usada para quebrar aquela sequência de colcheias vindas em graus conjuntos, sabe? Dando assim uma boa variedade rítmica ao fraseado. O exercício é composto por um arpejo de sétima precedido por uma nota de aproximação. As três primeiras notas do arpejo ficaram nas quiatras e a última nota numa semínima no tempo seguinte. Vejam, o arpejo de dó com sétima maior. As notas dó, mi e sol na quiatra e a nota si no tempo seguinte. E este arpejo será precedido por uma nota de aproximação localizada sempre a meio tom de distância, abaixo da nota inicial deste arpejo. Então a nota si. A nota si está a meio tom de distância da nota dó. Temos um vídeo bem legal aqui no nosso canal falando sobre aproximação cromática. Então depois você pode dar lá uma conferida. Alex, e se o arpejo for um menor com sétima? Sem problemas. Faremos seguindo o mesmo pensamento. Vamos lá. Para um ré menor com sétima. As três notas iniciais do arpejo ficarão na quiatra. As notas ré, fá, lá. E a última nota ficará no tempo seguinte. A nota dó. E antes a nossa aproximação cromática. Chegando na primeira nota do arpejo. Então se temos a nota ré e vamos aproximar cromaticamente, usaremos a nota dó sustenido, pois ela se encontra meio tom abaixo da nota ré. Simples, né? E como nosso primeiro exercício, seguindo este mesmo pensamento, vamos pegar o campo harmônico de dó maior e praticaremos para cada um desses arpejos. Depois faremos para as demais tonalidades e é sempre aconselhável estudar em diversos andamentos. Comece bem devagar e vá acelerando aos poucos. E você pode estudar com ou sem acompanhamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho.